E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. Não, esse vídeo não é sobre Bolsonaro e tampouco sobre política. Hoje eu quero conversar com vocês, meus queridos e estimados seguidores, acerca dessa leitura, assim, preciosíssima do livro que chegou aqui recentemente, há alguns dias atrás, da minha biblioteca católica, um livro do G.K. Chester, onde ele faz uma biografia a respeito do Santo Tomás de Aquino. Bom, eu não posso começar esse vídeo, senão, de uma forma diferente, lendo para vocês uma breve introdução que o próprio Chester nos traz aqui no seu livro a respeito do Santo Tomás de Aquino. É válido comentar e já quero deixar isso aqui pontuado, que é um livro, assim, precioso, fantástico, mas não é de forma alguma leitura fácil. Qualquer pessoa que já teve a oportunidade de ler o Chester, Chester, com exceção do seu livro As Tremendas Trivialidades, que ele nada mais do que é uma reunião, uma junção de seus textos literários voltado mais para o jornal, um lado um pouco cômico, esse livro certamente é uma leitura muito fácil. Agora, todo e outro, qualquer livro do Chester, por exemplo, Hereges, Ortodoxia, ou até mesmo o que há de errado no mundo, essa que, de alguma forma, para as pessoas especialistas e conhecedoras do grande apologista G.K. Chesterton, e para quem abre aqui um parênteses, apologista é todo aquele que defende a fé da Santa Igreja Católica, há de concordar em excelência e em essência, que ler Chesterton é um desafio literário, é um desafio filosófico, é um desafio sociológico. Eu confesso a vocês que toda vez que eu me deparo com a literatura de Chesterton, eu me sinto jogando xadrez. Cada parágrafo lido de Chesterton, você tem que parar, refletir, olhar, refletir sobre o que você acabou de ler, leu, e tentar refletir mais ainda sobre o que você vai ler mais à frente. É uma espécie de jogada de xadrez. É uma reflexão no passado, no presente e no futuro. Então, já deixo logo esse aviso aqui, que essa leitura do Santo Tomás de Aquino da biografia escrita por Chesterton não é uma leitura fácil, mas o próprio G.K. Chesterton nos avisa sobre isso na introdução, quando ele diz o seguinte, abre aspas, Este livro não pretende ser nada além de um esboço popular de um grande personagem histórico, que deveria ser mais popular. A presente obra terá levado a cabo seu objetivo se motivar os que mal ouviram falar de Santo Tomás de Aquino a ler a seu respeito em livros melhores do que este. Mas desta necessária limitação, seguem-se certas consequências que talvez devemos mencionar logo de início. Então, vejam vocês, meus queridos e estimados seguidores, a grandeza do Espírito do Santo, do G.K. Chesterton, perdão. Ele mesmo assume logo no primeiro parágrafo do seu livro que a intenção por trás desse livro é convencer você, eleitor, a se aprofundar e conhecer ainda mais a vida e a obra do Santo Tomás de Aquino. E nisso, o Chesterton faz um trabalho exemplar. Tão logo eu terminei a leitura, a conclusão desse livro, confesso, não tendo entendido algumas passagens, como eu disse a vocês, ler Chesterton requer um trabalho de leitura, releitura, reflexão constante. Provavelmente eu irei ler esse livro mais algumas vezes durante a minha vida, durante essa minha caminhada de estudos, para talvez, quem sabe, um dia poder entender integralmente tudo o que Chesterton nos traz aqui nesse livro. E ele fala, né, ele continua ainda na introdução, permita-me compartilhar a vocês. Em segundo lugar, numa biografia assim tão simplificada de um filósofo, eu não poderia senão demonstrar que ele de fato tinha uma filosofia. Assim, limitei-me a fornecer amostras dessa filosofia. Por assim dizer, por último, é praticamente impossível tratar de sua teologia de forma adequada neste espaço. Então, mais uma vez, o Chesterton assume a sua pequeneza diante da filosofia do Santo Tomás de Aquino. E abrindo um parênteses gigante, quem é o Santo Tomás de Aquino? Quem foi o Santo Tomás de Aquino? O Santo Tomás de Aquino é considerado um dos maiores, se não, posso até estar falando alguma besteira aqui, já faço a correção, o maior teólogo da Santa Sé, da Igreja Católica, que nasceu ali no século XIII, na Itália, e foi fundamental na ressuscitação, por assim dizer, dos clássicos gregos, entre eles o Aristóteles, que naquela época passava por uma espécie de tradução muçulmana, islâmica, feita pelos árabes. O Santo Tomás de Aquino inicia-se, inicia um empenho da descoberta do Aristóteles, dos filósofos gregos, e tentando fazer justamente um paralelo, uma relação com a Santa Fé da Igreja Católica, e fazendo umas correções ao próprio, a própria filosofia do Santo Agostinho, que bebeu muito do platonismo. E aqui nesse livro, o J.K. Chesterton faz um trabalho deslumbrante em nos convidar a conhecer ainda mais quem foi essa figura fantástica do Santo Tomás de Aquino. Permita-me fazer breves comentários acerca dos capítulos aqui, só lembrando, pessoal, é impossível, mais uma vez, assuma a minha pequeneza diante da grandeza e da magnificência desse livro, por isso, faço aqui sempre o convite a vocês adquirirem a obra do J.K. Chesterton, na sua biografia sobre Santo Tomás de Aquino, e você mesmo chegar a conclusões acerca da leitura. Ele inicia o primeiro capítulo chamado Os Dois Frades, fazendo uma comparação, uma relação entre um outro frade que, de certa forma, impactou diretamente a própria teologia da Igreja Católica, os próprios dogmas da Igreja Católica, que foi o São Domingos e o próprio São Francisco de Assis. E, além disso, o próprio Chesterton também fez uma biografia a respeito do São Francisco de Assis. Nesse primeiro capítulo, ele vai traçar paralelos sobre como uma vida, seja do São Domingos, seja do São Francisco de Assis, acabou, de certa forma, influenciando a própria vida do J.K. Chesterton, o Santo Tomás de Aquino, perdão. O Santo Tomás de Aquino nasceu em uma família rica, e ele tinha a possibilidade de ser qualquer coisa, só que ele percebeu que ele tinha vocação, disposição e predisposição a seguir uma vida intelectual e optou pela vida monástica, pela vida dos monges. Só que os seus pais não queriam que ele fosse um rélis monge, queriam que ele fosse um líder, uma liderança eclesiástica, um ábade, um líder do convento, só que ele não tinha esses interesses hierárquicos, superiores na Santa Sé da Igreja Católica. Ele ia ser um perrapado. Desculpa, essa é a expressão mais próxima, para que todos vocês me compreendam. E ele, inclusive, teve conflitos inimizados com sua própria família por conta dessa decisão. Inclusive, conta-se aqui histórias dele, que ele foi sequestrado, inclusive, pela própria família, para que ele desistisse de ser um frade medicante. Em outras palavras, frade medicante são aqueles que abrem mão de todas as suas posses e passam a viver na extrema miséria, na extrema pobreza. E o Santo Tomás de Aquino, certamente, é essa figura que passou anos de sua vida, apesar de ter vivido, infelizmente, viveu pouco, mas deu uma contribuição fundamental para a doutrina da Santa Igreja Católica. E é isso que o Chesterton nos convida a fazer nessa biografia. Tão logo eu terminei o livro, mais uma vez, é importante comentar aqui, eu fui ver vídeos no YouTube a respeito do Santo Tomás de Aquino. Passei uma, duas horas vendo vídeos sobre o próprio Santo Tomás de Aquino, tão fantástico, tão maravilhosa é a vida do Santo Tomás de Aquino. E o próprio G.K. Chesterton, perdão pela confusão das palavras, são dois grandes homens, são dois grandes intelectuais, por isso talvez a minha confusão. No segundo capítulo vai falar sobre o Abade e Fujão. Lembra que eu falei que o próprio Santo Tomás de Aquino tinha uma certa inimizade com sua família por conta do como a família queria que ele fosse um Abade, como ele fosse um líder do monastério, só que ele tinha outros planos para a sua própria vida intelectual, para a sua própria vida espiritual. O Chesterton vai falar também ainda sobre a Revolução Aristotélica, foi quando justamente o Santo Tomás de Aquino resgatou os escritos do filósofo grego, especialmente entre eles o Aristóteles, deu uma nova significância, já que naquela época os árabes tinham acesso, tinham tido acesso aos escritos da extinta cidade grega, por assim dizer, e eles estavam ressignificando e tentando, e eles estavam paganizando os escritos de Aristóteles. O Santo Tomás de Aquino fez um trabalho fundamental e por isso, inclusive, ele é considerado um dos grandes homens, um dos grandes teólogos da Igreja Católica. Dando continuidade, e mais uma vez eu quero reforçar aqui a minha insignificância intelectual diante desse livro, por isso, peço perdão a tudo e qualquer erro, e convido você a ler essa obra na íntegra, de maneira calma, pausada e consciente, refletindo sobre cada palavra que o Chesterton coloca aqui nesse livro, nessa sua biografia, sobre o grande e magnífico Santo Tomás de Aquino. Um capítulo chamado Revolução Aristotélica, o Santo Tomás de Aquino, trouxe, de certa forma, essa ressignificação do pensamento aristotélico para a Santa Igreja Católica. Santo Agostinho, apesar de ser um outro grande doutor da Igreja Católica, cometeu alguns erros, segundo a própria doutrina da Igreja Católica, em interpretar o platonismo de uma forma um tanto quanto errática. E o que o Santo Tomás de Aquino fez, alguns séculos depois, especificamente falando do século XIII, foi justamente despaganizar o pensamento aristotélico, que estava sendo dominado pelos pensadores árabes, pelos pensadores muçulmanos e islâmicos. Essa, certamente, é uma das grandes importâncias, um dos grandes trabalhos significativos do Santo Tomás de Aquino para a doutrina da Santa Sé. Inclusive, apenas a critério de curiosidade, o Santo Tomás de Aquino não apenas é doutor da Igreja Católica, como ele é doutor três vezes. Ele é doutor com moles, doutor universalis e doutor angélicos. Então, percebam vocês a importância e a magnificência do trabalho intelectual do Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, apesar de ter vivido um pouco mais de 50 anos, fez uma obra que está no gínesis da Santa Sé da Igreja Católica até os dias de hoje. E nenhum, nenhum trabalho, nenhum outro teólogo conseguiu alcançar minimamente a intelectualidade de Santo Tomás de Aquino para o pensamento da Igreja Católica. Mais adiante, o próprio Chesterton fala sobre a questão dos maniqueus. Vocês devem conhecer, provavelmente, a palavra maniqueísmo. Vem daí dessa dualidade do bem contra o mal, que eram alguns pensadores, alguns teólogos, alguns filósofos. Inclusive, a ideia é essa que, de certa forma, entrou no seio da Igreja Católica naquela época, que o Santo Tomás de Aquino combateu de maneira virulenta essa ideia do maniqueísta, que dizia em outras palavras que o corpo é mal e o espírito era bom. E o Santo Tomás de Aquino faz um resgate. Pera lá, não. Tudo que foi criado por Deus é bom, seja o corpo, seja a alma. E ele vai afirmar, em outras palavras, claro, estou fazendo aqui um resumo, por isso, mais uma vez, assuma a minha ignorância e peço que vocês leiam a obra para que vocês compreendam, talvez, de uma forma diferente do que eu apresento aqui a vocês. Para o Santo Tomás de Aquino, bebendo de Aristóteles, tanto o corpo quanto o espírito são bons, desde que dedicado a Deus, desde que dedicado a louvar ao divino, o seu Criador. E ele vai meio que desmistificar essa ideia paganizante que os harabes tinham do Aristóteles. Mais adiante, o próprio Santo Tomás de Aquino, perdão, mais uma vez, o próprio Chesterton, faz um capítulo sobre a vida real de Santo Tomás, e esse aqui é um capítulo fantástico. Só uma anedota aqui, o próprio Chesterton conta aqui a respeito da vida de Santo Tomás de Aquino. Eles estavam na discussão a respeito da divindade de Cristo, algumas pessoas negavam a divindade de Cristo, e o Santo Tomás de Aquino decide se recolher para a sua cela monástica e decide escrever algumas palavras, alguns estudos a respeito disso. Ele termina, deixa no altar da capela ali onde ele estava hospedado, esperando a intervenção divina. Conta-se a história, conta-se os biógrafos, e o próprio Chesterton traz esse fato aqui fantástico, que o Santo Tomás de Aquino, ao final da sua vida, teve um vislumbre do divino, e o Santo Tomás de Aquino deixou claro que tudo aquilo que ele escreveu é apenas nada. comparado à visão que ele teve do divino. Repito, o Santo Tomás de Aquino, um indivíduo que escreveu milhares de páginas de filosofia, a própria suma teológica do Santo Tomás de Aquino, que são 10, 12, 14 livros, a depender de algumas edições, os próprios comentários altelas tessalonicenses, que o próprio Santo Tomás de Aquino fez, e outras tantas obras literárias fundamentais para basilar a doutrina da Santa Igreja Católica, voltada à filosofia, segundo o próprio Santo Tomás de Aquino, não era nada comparado à visão do divino que ele teve em uma de suas passagens pessoais próximas ao final da sua vida. E falando em final, vou caminhando aqui para a conclusão desse nosso vídeo, mais uma vez, pedindo desculpas por algum erro, por algum vacilo que eu tenha cometido na minha elucidação e na minha interpretação a respeito desse livro do Santo Tomás de Aquino, escrito pelo brilhantíssimo G.K. Chesterton, ele vai falar, tem um capítulo também sobre a introdução ao atomismo, são 20 páginas apenas, mas assim, eu lendo, eu tenho que confessar, eu me senti um burro, eu lia e falava, peraí, 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 aí lia de novo e falava, não estou entendendo nada aqui, lia, lia, lia e ainda tinha dificuldade em compreender, para vocês entenderem a profundidade da filosofia tomística. Ele continua falando sobre a filosofia perene, ou seja, em outras palavras, o que é perene, aquilo que dura para sempre, né? Santo Tomás de Aquino escreveu isso aqui no século XIII, em 1200, por volta de 1200, até hoje. Passado mais de 800 anos, estamos discutindo ainda a filosofia tanto de Aristóteles quanto de Santo Tomás de Aquino. E por último capítulo, não menos importante, o G.K. Chesterton vai falar sobre o legado de Santo Tomás até os dias de hoje. E assim, eu concluo esse nosso vídeo, convido você mais uma vez, a não apenas ser um assinante da minha Biblioteca Católica, se possível, ou se estiver ao seu alcance financeiro, e adquirir esse livro fantástico, essa edição linda. Inclusive, a gente já tinha uma edição aqui, até estava com a minha esposa. Nós já tínhamos essa biografia do Chesterton, uma edição um pouco mais simplória, é óbvio, mas a minha Biblioteca Católica fez um trabalho magnífico e esplendoroso em trazer, mais uma vez, essa grande obra do G.K. Chesterton até nós. Recomendo também, quem se interessar em conhecer ainda mais sobre o Santo Tomás de Aquino, ou sobre o Chesterton, o Padre Paulo Ricardo tem um curso no seu site sobre, especificamente falando sobre o próprio G.K. Chesterton. Ele fala lá, claro, sobre a vida do Chesterton, e, claro, sobre esse livro aqui do Santo Tomás de Aquino. Quem quiser, claro, conhecer mais ainda sobre o G.K. Chesterton, três livros, mas aí fica a critério de vocês, né? Algumas pessoas dizem que começa por um, começa por outro. Eu acho que essa ordem que eu acabei de citar aqui talvez seja a mais correta, ou pelo menos a mais recomendada pelos estudiosos do Chesterton. Termino esse livro recomendando. Vocês, meus queridos e estimados seguidores, precisam conhecer Chesterton, precisam estudar e conhecer a magnificência das palavras contidas nos escritos desse grande homem. Grande homem, literalmente, de maneira figurativa. Afinal de contas, ele era gordíssimo. Ele tinha mais de 150 quilos. E conta-se, inclusive, uma anedota do próprio G.K. Chesterton na época do movimento feminista, das sufragistas, que uma vez perguntaram se ele era machista. E ele comentou de maneira zumbeteira como o próprio Chesterton era, né? Eu sou tão feminista, mas tão feminista, que quando eu sei do meu lugar, no metrô, há uma menina, há uma mulher, três, quatro mulheres podem sentar no meu lugar. Você viu como ele era um sujeito corpulento, como diz o próprio padre, Paulo Ricardo. Mas, certamente, um dos maiores apologistas, ou seja, em outras palavras, para quem ainda não lembra, apologista vem defensor da Santa Sede, defensor da Igreja Católica. Bom, pessoal, por esse vídeo é só. Peço desculpa se tenha me estendido um pouco mais, mas é importante, é assim, é muito difícil para mim falar tanto de Chesterton quanto de Santo Tomás de Aquino e ser breve e sucinto. Todavia, mais uma vez, recomendo a leitura desse grande livro do Chesterton, Biografia de Santo Tomás de Aquino. Agradeço mais uma vez a atenção, a audiência e a paciência e a audiência de todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir, deixa o seu like, comenta, compartilha, espalha esse vídeo, por favor, para que mais pessoas possam conhecer os livros e etc. Só lembrando, nós temos vídeos aqui toda semana, quarta, sábado e domingo. Beleza, pessoal? E ontem, inclusive, só um parênteses, eu esqueci de falar sobre isso no início do vídeo. Esse livro eu li por conta da epístola sobre o modo de estudar do Santo Tomás de Aquino, que veio junto com esse livro aqui do Minha Biblioteca Católica. Está disponível aqui essa aula, aqui mesmo, livros e etc. Foi ao ar ontem, sábado, hoje é domingo. E aí, por conta disso, minha esposa me recomendou que eu deveria ler esse livro do Santo Tomás de Aquino, escrito pelo Chesterton. Bom, pessoal, peço perdão mais uma vez pela extensão do vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assinou, se permitir. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.